Bolsonaro fala em reeditar decretos sobre privatização de unidades básicas de saúde. A medida que previu o apoio da iniciativa privada na conclusão de obras foi publicada na segunda-feira e derrubada dois dias depois após pressão nas redes sociais. Em menos de 72 horas, o presidente Bolsonaro editou, revogou e prometeu reeditar um decreto. Esse decreto prevê o estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada para construir, modernizar e operar postos de saúde do SUS. Parceria privada na área hospitalar não deve ser demonizada, merece ser debatida, mas o presidente Bolsonaro erra na hora e na forma. Discutir reformulação do sistema público de saúde no meio de uma pandemia é como discutir regra de combate ao incêndio no meio das chamas. Fazer isso a partir de um decreto nascido na pasta da economia, sem a participação do Ministério da Saúde, é uma barbeiragem que denuncia falta de rumo do governo.